Confira agora as notícias da semana. Para alertar sobre os perigos do diabetes e detectar novos casos da doença, a Prefeitura de Santos realizou a Semana de Alerta e Combate ao Diabetes. Na terça-feira, dia 22, teve medição de glicemia e pressão arterial na Praça Mauá. Os pacientes com a glicemia alterada ou PA alterado, eles estão sendo orientados em relação à dieta, os alimentos permitidos, os alimentos controlados, os alimentos que devem ser proibidos. Então, eles estão sendo orientados, educados em relação à alimentação, atividade física. Na rede de saúde da cidade, 9 mil diabéticos são acompanhados pelo Hiperdia, um programa que também envolve hipertensos e contribui para o controle das doenças. É um meio de evitar muitas mortes, muitas amputações, porque a maioria da população, às vezes, tem e não sabe, entendeu? E com isso vai salvar muitas vidas aqui.